Eu vou te falar contas pra seguir o meu Senhor Eu vou te falar contas pra seguir o meu Senhor Eu vou te falar contas pra seguir o meu Senhor Eu sou capaz de tudo pra seguir o meu Senhor Porque ele é só pra fazer nada a duro Pra ele viver E o nosso querido Papa Francisco Ressuscitou a pedido Então, meus irmãos Para esta grande peregrinação Que se inicia Que Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Guie os passos Dos participantes Dos peregrinos Abra os seus corações Para correr a missão que Cristo lhes dará E nós vamos rezar um Pai Nosso E uma Ave Maria Pedindo pelo Papa Francisco Pela sua viagem ao Brasil Mas também nós vamos rezar Por todos os peregrinos Que já estão aqui Mas se se preparam Para a Jornada Mundial da Juventude Que acontecerá no Rio de Janeiro Nos dias 23 a 28 de junho Rezemos juntos Pai Nosso que estás no céu Santificado Seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso nome Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós o Vosso nome No nosso de cada dia Que já é hoje Pai Nosso nome 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 Santa Maria